Ministros se reuniram nesta sexta-feira para discutir como ajudar estados e municípios a combater a falta de água em alguns pontos do país. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que participou dessa reunião aqui na Casa Civil com outros ministérios, afirmou que o encontro teve dois motivos, analisar o nível dos reservatórios e o volume das chuvas na região sudeste. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, antecipou que existe uma previsão de chuvas para a região nos próximos 10 dias, mas não se sabe o volume dessas chuvas nem onde elas vão ocorrer. Sobre o nível dos reservatórios, a ministra do Meio Ambiente afirmou que eles estão baixos porque o volume de chuvas na região sudeste é o menor nos últimos 84 anos. Diante desse cenário, a ministra do Meio Ambiente pediu a colaboração a todos para racionalizar o consumo de água e energia. A ministra do Meio Ambiente também afirmou que mesmo a gestão da água sendo de responsabilidade dos estados e dos municípios, o governo federal vai apoiar projetos para garantir a oferta e o abastecimento de água. Nós estamos mantendo estreito diálogo com os governos estaduais, o governo federal, e nós estamos acompanhando e dependemos, obviamente, daquilo que os governos vão trazer de propostas e de medidas de caráter emergencial e medidas estruturantes. Todas as medidas que foram apresentadas ao governo federal, é o que eu reitero, o governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Nós trabalharemos em parceria com os governos estaduais e com os municípios, naqueles que têm competência direta de abastecimento. Um exemplo desses projetos é a inclusão no programa de aceleração do crescimento, o PAC, a interrelegação do reservatório Jaguari-Atibainha. A obra vai integrar as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, aumentando o volume de água em 5,1 metros cúbicos por segundo, permitindo o abastecimento de toda a região metropolitana de São Paulo. O investimento da obra é orçado em R$ 830 milhões. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lassalve ao vivo, muito obrigada pelas informações.